Esse lugar é ótimo! Eu fui feito pra isso! Não eu vou... eu vou... Chão! Er... Ele não sai e a marcha! Estou falando sério! É por isso que me chamam! Vamos! Foco total. Pronto. Pega-me! Fale! Pega-me! Pega-me! A coisa é pesquisa para uma salida. Pega-me! Morante-me, ou eu não vou te. Não! Eu sabia até você, Sérgio! O que é isso? 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 O que é isso?